Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre a contratação de egressos. Muito se fala que a ressocialização por meio do trabalho pode ser a saída de quem um dia já se envolveu com crimes, mas para que isso seja possível é necessário o engajamento da sociedade e de instituições. O Tribunal de Justiça do Ceará, por exemplo, desenvolve o projeto Reconstruir, que tem justamente o objetivo de ressocializar os egressos ou apenados do sistema prisional. E para falar mais sobre o trabalho e a ressocialização dos egressos, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz da terceira vara de execução penal da capital, doutor César Belmino Barbosa Evangelista e a coordenadora de inclusão social da Secretaria de Justiça do Ceará, Cristiane Gadelha. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Bom, agora a gente vai conferir uma matéria sobre os egressos. Jarliel passou três anos de sua vida dentro de um presídio, experiência que não deseja a ninguém. Após cumprir a pena, ele procurou dar a volta por cima. Há quase dois anos, trabalha no atendimento da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso, da Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania. Agora, tenta aproveitar ao máximo a chance de começar uma nova vida. A gente tem vários sonhos, né? A questão da faculdade, que ano que vem eu quero começar. E sempre a gente está aprendendo uma nova profissão, né? Que eu posso desempenhar. A partir do momento que eu sair daqui para trabalhar em outra empresa, que não seja a CISP, a gente já vai estar qualificado, né? A gente vai ter todo um suporte, né? De como é trabalhar na empresa mesmo. Porque alguns assistentes que trabalham com a gente aqui, na verdade, nunca trabalharam. Carteira assinaram, nunca trabalharam em empresa. Então, eles aprendem toda a estrutura do que é trabalhar numa empresa, né? Seja aqui do governo, logo do governo, ou uma empresa terceirizada. Para quem sai do sistema prisional sem grandes perspectivas, conseguir um trabalho digno é uma oportunidade única e o primeiro passo para a ressocialização. O Tribunal de Justiça do Ceará, por meio do projeto Reconstruir, tem mudado para melhor a vida de muitos egressos do sistema penitenciário. Ele possibilita a contratação de apenados para trabalhar em canteiros de obras de Fortaleza e da região metropolitana. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará é parceiro desta iniciativa. Nós sabemos que, se já é difícil hoje no Brasil conseguir emprego, se você tem uma dita ficha limpa, imagine para aqueles que são egressos do sistema prisional. Então, recebi com muita alegria a iniciativa deles, porque ela valoriza o ser humano, não é? Nem todo mundo que cometeu um erro deve pagar por esse erro por toda a vida. Então, eu parabenizo os dois por essa iniciativa. E de que forma o TRT tem participado e tem apoiado, né, essas ações? Como a execução das penas cabe ao Tribunal de Justiça, aliás, é uma matéria de competência do Tribunal de Justiça e das suas várias execuções penais, o nosso apoio se dá mais no sentido de divulgar esse programa que eles criaram, né? E também nós passamos a exigir que uma parte dos empregados das empresas que contratam com o Tribunal, através de licitação, contivessem em seus quadros pessoas egressas do sistema prisional. Os novos editais vão passar a sair com essa exigência. Bom, como a gente viu na matéria, né, um exemplo positivo de alguém que já está inserido aí no trabalho, né, inclusive lá na CERJUS, bom, de que forma esses projetos estão acontecendo, de que forma esse tipo de programa realmente pode mudar a vida dessas pessoas, né? É importante, inicialmente, nós destacarmos a realidade do nosso sistema prisional. O sistema prisional brasileiro, há décadas, ele é muito precário. E muito disso é fruto de uma cultura, de um preconceito, de um abandono. A sociedade entendeu que há muito, pegar um preso e colocar dentro de um presídio é suficiente. O Estado do Ceará hoje está entre as dez maiores populações carcerárias do Brasil. O Brasil tem hoje, aqui está hoje entre as cinco maiores populações carcerárias do mundo. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós estamos no caminho errado. Nós esquecemos eles lá dentro e eles estão saindo para a rua agora e estão sendo recuperados por nós e não pelo sistema. O sistema prisional está recuperando, mas recuperando não lá dentro, mas aqui fora. E aí é que surgem os projetos da execução penal, surgem os projetos da Secretaria de Justiça. No caso específico da execução penal, nós temos o programa Um Novo Tempo, e esse programa abraça vários projetos, dentre os quais o Aprendiz a Liberdade, o Justiça de Portas Abertas e o Reconstruir. Como é que a Secretaria vem trabalhando essa questão da ressocialização para tentar justamente mudar essa história, mudar o que já existe? Pronto. A gente tem duas ações que são permanentes. A gente precisa trabalhar esse homem lá dentro, enquanto ele está cumprindo pena, e aqui fora, quando ele sai já porque ganhou o direito de cumprir sua pena em liberdade. Então, a coordenadoria tem várias ações, tanto de qualificação profissional, como de trabalho prisional, dentro do presídio, para que a gente possa, esse homem sair um pouco mais qualificado, aqui dentro a gente poder encaminhar o mercado de trabalho. Ressaltando algumas informações aqui, referente, inclusive, quem é essa pessoa que a gente prende, o censo penitenciário foi feito em 2013, 2014, mostrou que 70% dessa pessoa que a gente prende está no trabalho informal. Então, assim, é uma pessoa que não tem qualificação para ter uma carteira profissional assinada. Então, a gente verifica que é um pessoal que não, 51% dessas pessoas nunca concluíram o seu ensino fundamental. Então, uma pessoa que não tem escolaridade, não tem capacitação necessária para entrar no mundo formal do trabalho. Então, é essa pessoa que a gente está aprendendo. E é uma população também muito jovem. O censo mostrou que até os 19 anos, 51% praticaram o seu primeiro delito. Então, como mudar essa realidade? Então, a gente sabe que o Estado não pode sozinho, o Poder Judiciário não pode sozinho. É preciso que a sociedade, os empresários ajudem e pode ajudar abrindo portas para que essas pessoas possam efetivamente ter emprego. E a partir disso, ao buscar essas vagas de trabalho, a Sejus e o Poder Judiciário têm ajudado essa pessoa, esse apenado, a se qualificar para que realmente as portas possam se abrir e realmente ele possa se engajar efetivamente no mercado de trabalho. Então, o trabalho pode em si, vamos dizer, salvar a vida dessas pessoas e, de repente, evitar que elas acabem no sistema prisional. Prisional. Quais são essas ações hoje realizadas dentro do presídio, de capacitação? No presídio, a gente tem a parceria do SEBRAE, do SENAC. São projetos específicos para o empreendedorismo, para a abertura do próprio negócio. Então, nós iniciamos, desde o ano passado, cursos de tanto do artesanato como de beleza para as mulheres. E esse ano, para os homens, no IPPO2, que são pessoas que estão mais próximas à saída, a ganharem a liberdade. E o que é que a gente deseja com isso? É que ele possa se transformar. Internamente, ele possa perceber que é a melhor autoestima dele para ele dizer, sim, eu posso me gerenciar, eu posso empreender. Então, o desejo da gente é que, com a consultoria do SEBRAE, ele realmente se torne um empreendedor individual. Isso é uma das ações que a gente entende que é importante, por conta da dificuldade de encaminhar para o mercado formal de trabalho. Ele se tornar um empreendedor. E a gente tem ações de qualificação profissional, isso com o Instituto Sentec, que é um grande parceiro, para qualificar para o mercado das construtoras, da construção civil, que é o mercado que mais absorve a nossa mão de obra. E aí, a gente qualifica ele para que ele saia mais próximo de conseguir a vaga de trabalho. A gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema Ressocialização dos Egressos. Bem, doutor César, de que forma o tribunal vem atuando? O senhor citou alguns projetos, explica para a gente como é que estão acontecendo esses projetos. Bem, o programa Novo Tempo, que foi idealizado por mim, pela doutora Luciana Souza, que é juíza também da execução penal aqui em Fortaleza, tem o intuito resgatar aquela sociedade antiga, resgatar a dignidade da pessoa humana. O que é que nós pensamos? Nós pensamos o seguinte, que investindo na recuperação do homem que delinquiu, investindo na família do homem que delinquiu, e investindo não apenas neles, mas principalmente também, nós não podemos esquecer, investindo na vítima e na família da vítima, nós temos condição de transformar a nossa sociedade, fazer com que a nossa sociedade volte a ser uma sociedade mais pacífica e harmônica. Por isso, nós idealizamos alguns projetos dentro desse programa. O projeto Reconstruir, o projeto Aprendiz da Liberdade, e o projeto Justiça de Portas Abertas, alguns deles em parceria com a Secretaria de Justiça, uma parceria hoje de sucesso. Esses projetos tendem a expandir e eles têm por objetivo capacitar o homem e a mulher, tanto no aspecto profissional, mas no aspecto educacional e no aspecto espiritual e psicossocial. Porque não basta você pegar, tirar de dentro do presídio e entregar para o mercado de trabalho. Você tem que ter um acompanhamento psicossocial e espiritual muito intenso dessas pessoas, para que eles tenham condição emocional de levantarem a cabeça e seguirem em frente. E é isso que acontece. Hoje, quando você pega um homem e uma mulher de dentro do estabelecimento penal e coloca no mercado de trabalho, o que você nota é que eles entram com a cabeça baixa e com o tempo você se surpreende e encontra muitos deles com a cabeça erguida e com sorriso no rosto. Isso dá esperanças não apenas para nós, mas também para a sociedade, porque assim você tem uma perspectiva melhor de paz social. E o mais importante destacar em tudo isso é que o empresário, a iniciativa privada, está sensível a tudo isso. Eles querem ajudar. A construção civil quer ajudar. As instituições públicas querem ajudar. A imprensa quer ajudar. O cidadão comum já está se conscientizando que não existe outro caminho. É importante ter delegacias de polícias e viaturas, mas isso não está resolvendo só. É preciso ter também um investimento maior em tudo isso. Sensível a essa realidade, o Tribunal de Justiça criou o Prêmio de Responsabilidade Social. Que é o Prêmio de Responsabilidade Social do Tribunal de Justiça? É um prêmio que ele pretende dar e deu agora recentemente a pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que contratem apenados. Esse é o prêmio que foi criado e que recentemente premiou 21 construtoras. Qual é o critério que nós exigimos? Nós que fazemos parte do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará e que hoje estamos muito honrados de estarmos aqui no TRT. Que o empresário tenha aderido a algum dos projetos da execução penal da Comarco Fortaleza. Que ele esteja quitte com a Justiça do Trabalho e com o Fisco. E que ele não tenha sido condenado por sentença transitada em julgado ou uso indevido de trabalho infantil ou escravo. E aí então vocês já conseguiram perceber o resultado a partir da premiação dessas construtoras. Elas realmente, elas têm recebido esse público, têm recebido essa demanda que, no caso dos egressos? Sim. O Tribunal de Justiça, com esse prêmio de responsabilidade social, ele buscou não apenas reconhecer que é importante resgatar essas pessoas, mas também reconhecer o valor, no caso específico dessas construtoras que fazem parte do Projeto É Construir, são 21 construtoras, que ousaram contratar apenados e dar a eles uma nova perspectiva, uma nova chance. E está dando certo. Muitos desses apenados sabem, melhor do que nós até hoje, dar entrevistas. Não é verdade? Impressionante como eles dão entrevistas. Por que eles dão entrevistas facilmente hoje? Porque eles têm um orgulho resgatado. Eles delinquiram, erraram no passado, foram condenados e estão sendo punidos. E agora o Estado está cumprindo com a sua obrigação, que é recuperá-los. Então, assim, já é possível ter esse resultado? Na própria Secretaria também, já é possível sentir o resultado dessas ações? Sim, não tenho dúvida. A Sejus, inclusive, incorpora aos seus quadros, existe todo um serviço na Sejus que é feito pelos nossos regressos, por pessoas que estão ainda cumprindo pena em regime aberto e semiaberto. São 150 pessoas hoje que a Sejus absorve em seus quadros para terem tanto trabalho de auxiliar administrativo, como informática, como a parte de zeladoria, capinagem, vários serviços são feitos por eles. Então, a gente acompanha bem próximo. A gente vê realmente o resultado, a mudança de autoestima, a mudança no comportamento. E sempre que a gente pode abrir vagas na iniciativa privada, essas pessoas que estão com a gente são convidadas a serem absorvidas por essas vagas. Então, a gente também trabalha forte com as obras públicas do governo do Estado, as construtoras que trabalham para o governo estão absorvendo os nossos regressos, para que também, a partir disso, eles tenham suas carteiras assinadas. E aí, assim, existe algum tipo de acompanhamento, na verdade, com relação a essa formalidade do emprego? Você falou da questão do empreendedorismo, mas há também essa busca de que eles estejam engajados em empresas e que tenham ali seu contrato realmente formalizado, com todos os direitos, carteira assinada? Sim, com certeza. O projeto Reconstruir, ele se caracteriza não apenas por cumprir a lei de execução penal, mas por fazer algo que foi exigência do Sindicato da Constituição Civil, o Sinduscom. Eles nos disseram o seguinte, que o preso que cumpre pena privativa de liberdade no regime semiaberto, que não necessita de carteira de trabalho e nem necessita do salário mínimo integral, por lei, deve ser tratado como um seletista. Ou seja, esse preso tem carteira assinada, recebe o seu salário mínimo, enfim, todos os direitos previstos na CLT como um trabalhador comum. Então, existe toda uma preocupação do meio empresarial em respeitar as regras e, mais do que isso, em ir além das regras estabelecidas. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho e, hoje, com o tema A Contratação dos Egressos. Bem, existe o projeto, na verdade, o programa também Justiça de Portas Abertas, né? Como é que está funcionando esse programa? O programa Justiça de Portas Abertas faz parte do programa Um Novo Tempo das Varas de Execução Penal, onde o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará tem um convênio, uma parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará. Esse projeto tem, por intuito, contratar apenados via Secretaria de Justiça e lotá-los inicialmente no Fórum de Fortaleza. Lá no Fórum de Fortaleza, os apenados convivem diariamente com os juízes, promotores de justiça, advogados e servidores, de uma forma bem harmônica e produtiva. Com isso, o Poder Judiciário quer mostrar o quê? Que nós queremos recuperar o apenado. Nós queremos integrar socialmente o apenado, mas também queremos contribuir para com isso. Nós não queremos só que o empresário pegue o preso, o apenado, e coloque ele dentro do seu local de trabalho. Nós queremos mostrar que nós também fazemos isso e que é possível recuperar o apenado por esse meio. Que é importante esse engajamento, não só as empresas privadas, mas como as instituições também abrirem as portas. Com certeza. Essa é a ideia. A intenção toda é essa. E eu quero acrescentar que o doutor César tem um apenado na própria vara, trabalhando na Secretaria. A doutora Luciana também tem mais uma pessoa lá. E que o Fórum tem 10 pessoas já trabalhando e que o projeto está em ampliação. Nós vamos chegar até o final de junho com 20 pessoas trabalhando lá. Como é que são escolhidas essas pessoas, esses egressos? Qual é a situação em que eles estão e que possibilita, na verdade, que eles participem de projetos e programas desses? A gente traz eles exatamente desse grupo que trabalha na Sejus. A partir do acompanhamento que a gente faz de assistência social e psicologia durante todo o tempo que ele está prestando serviço na Sejus, a gente vai indicando essas pessoas e aí nós selecionamos a partir desse quadro para trabalhar no Fórum. E dessa forma a gente faz também com a iniciativa privada. É como se a Sejus fosse o primeiro trabalho deles, a primeira oportunidade. A partir do momento que eles demonstram hábito de trabalho, demonstram comportamento favorável ao trabalho com a iniciativa privada, a gente vai trazendo e encaminhando para as vagas. Mas até eles chegarem na Sejus, eles também já são triados, são normalmente presos, que estão saindo, deixando o sistema prisional? Eles estão em que condição? Estão deixando o sistema. A CISP, ela funciona na Avenida Erecto Graça, número 600. A coordenadoria ganhou sua sede em outubro do ano passado. E lá a demanda é espontânea, eles comparecem, fazem um cadastro, fazem um relatório social com a nossa equipe. E à medida que a gente vai selecionando o perfil, a gente vai engajando eles. Esses apenados, eles cumprem pena privativa de liberdade no regime semiaberto, no aberto ou no livramento condicional. E algumas vezes, no caso do regime semiaberto, eles são beneficiados com um benefício que por lei é chamado de trabalho externo. Por meio do benefício do trabalho externo, eles então são capacitados fora dos estabelecimentos penais e encaminhados para o mercado de trabalho. E esses programas em que eles trabalham, eles ingressam ainda dentro do sistema prisional, qual é a condição também para eles participarem desses cursos, desses projetos? Dentro do sistema prisional, a gente só exige a questão da disciplina. A própria unidade prisional vai indicando para a gente aquelas pessoas que têm condições de ir para a qualificação profissional ou para o trabalho. A gente está com um programa forte de industrialização dos presídios, convidando os empresários para se instalar em seus núcleos produtivos no interior das unidades. A gente vai terminar esse mês com a quinta empresa dentro dos presídios. Então, é um programa que a gente tem bastante espaço e que a gente permite a capacitação permanente dessa pessoa, porque são empresas de confecção, a gente tem a parte de panificação, então a gente permite que essas pessoas possam permanentemente se qualificarem. Então, são projetos que a Sejus encaminha, que a Sejus executa para possibilitar a ele o início de uma vida aqui fora com mais condições de realmente não reincidir no crime. Normalmente. Então, eles têm esse acompanhamento já lá dentro desses programas e já estão se capacitando para, de repente, conseguir uma vaga fora, né? Sim, não tem dúvida. A gente, inclusive, a empresa Famel, ela está dentro do IPF, já há oito anos, dentro da unidade, e abriu 20 vagas aqui fora. Então, nós estamos em seleção de 20 costureiros para trabalhar já com ela, pessoas que passaram pelo sistema prisional. É, o nosso grande desafio não é criar projetos. Projetos nós sabemos criar. O nosso grande desafio é fazer com que esses projetos aconteçam. E é isso que está acontecendo hoje. Nós estamos criando os projetos, estamos fazendo com que eles aconteçam, estamos indiretamente conscientizando a sociedade organizada. E, mais do que isso, nós estamos também querendo agora expandir esses projetos. Porque não adianta eu ter 10% de nossos presos fazendo parte dos projetos. Isso aí não vai contribuir em muito para a diminuição da violência urbana e nem para os índices de reincidência. Só vamos conseguir alcançar isso quando nós conseguimos um número maior. Nós temos no Estado de Minas Gerais o programa APAC. Onde tem esse programa APAC, que são estabelecimentos prisionais, que são, vamos dizer assim, administrados por presos, os índices de reincidência são de 10%. Enquanto aqui no nosso sistema, os índices são de 70%. Então, precisa ter esse engajamento. Essa é muito grande. E a Secretaria de Justiça do Estado do Ceará e o Tribunal de Justiça deram um primeiro passo agora recentemente com o intuito de trazer um APAC para o Estado do Ceará, que deve ser instalado provavelmente em Itaitinga. Qual foi a alternativa importantíssima que nós, juízes da execução penal, criamos? O projeto Aprendiz da Liberdade, que também tem parceria com a Secretaria de Justiça. O projeto Aprendiz da Liberdade é um projeto talvez o mais fascinante de todos, porque ele busca substituir o estabelecimento prisional pelo estabelecimento de ensino. Aquele apenado que está com benefício do trabalho externo e com cumpre pena privativa de liberdade num regime semiaberto, ele deveria retornar aos sábados, domingos e feriados para dentro do presídio. Só que nós sabemos que isso não é positivo. Isso não é bom. Então, nós criamos o projeto Aprendiz da Liberdade em parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, onde o apenado, ao invés de retornar para o presídio no final de semana, ele vai para um centro educacional para jovens e adultos, onde ele estuda, onde ele se capacita também diretamente para o mercado de trabalho, mas principalmente para a vida, porque o estudo liberta, o conhecimento liberta. E por esse meio, ele cria uma nova realidade, um novo caminho para ele. Então, esse já existe hoje, já contempla algum número de... Já existe. O projeto Aprendiz da Liberdade, ele acontece no Centro Educacional Jovens e Adultos, Gilmar Maia, no centro de Fortaleza, e hoje tem 80 apenados, dentre homens e mulheres. A ideia, então, a partir dessa divulgação desses programas, que haja realmente mais engajamento da sociedade e das empresas privadas para abrir essas portas? Com certeza. O cidadão comum e a iniciativa privada, eles sabem, eles têm consciência que esse é o caminho, mas eles precisam participar mais. Se nós não nos recuperarmos, nós, sociedade, vamos sucumbir e não vai existir perspectiva nenhuma de recuperação, não apenas do cidadão comum ou daquele que foi vítima, mas de todos nós. O retrato disso é a violência urbana da cidade de Fortaleza, que é uma das maiores do mundo. Verdade. Bom, agora a gente vai conferir o quadro Julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Os desembargadores da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará condenaram por unanimidade o Hospital São Mateus a pagar a um funcionário que trabalhou na portaria da empresa o adicional de insalubridade no grau médio, com reflexos em férias, 13º salário, depósitos do FGTS e na multa de 40%, devido à dispensa sem justa causa. Um laudo pericial comprovou que o trabalhador, além de realizar o serviço como guarda patrimonial, também mantinha contato físico com os pacientes e liberava cadáveres após os velórios. O hospital não apresentou provas contra o laudo pericial. A decisão confirma a sentença da 13ª Vara do Trabalho de Fortaleza e ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT, que fica na Avenida Santos Dumont 3384, na Aldeota. Bom, obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje. Obrigada a Deus. É um prazer, sem deixar de ressaltar, de destacar que nós estamos no Tribunal Regional do Trabalho, que é o defensor número um do trabalho decente e do combate ao trabalho escravo e ao trabalho infantil. Os projetos da execução penal e os projetos da Secretaria de Justiça concordam com tudo isso. Nós somos parceiros do TRT também por isso, também por esse motivo. Importante a união dessas instituições, não é isso? Com certeza. O programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho, transmitido pela rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho também está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-338-894-26. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho